Estou com uma curiosidade aqui, que é o seguinte, na época da pandemia, por exemplo, o meu moleque, 8 anos, 6 anos, eles conseguiram se adaptar com a escola, fazer aula online, aquele tipo de coisa. Faculdade, dependendo do curso, precisa de laboratório, precisa de CPG, precisa de seta presencial. Como foi isso para a faculdade? Eu queria, fiquei curioso com isso. Foi um desafio muito grande. Quando o Ministério da Educação expediu as portarias que regulamentavam a nova forma de ensino em razão da pandemia, todo mundo teve que se reinventar e nós, em dois dias, nós conseguimos botar a coisa para rodar nas plataformas e criamos estúdios para poder fazer a transmissão das aulas, os professores, alguns faziam de casa. E, de forma específica, na parte bem prática, principalmente dos cursos da área de saúde, eles eram autorizados as atividades práticas. Principalmente na área de saúde, né? Então, assim, teve que mudar a dinâmica, mudar muito a forma, mas foi autorizado, sabe? Assim, o meu balanço disso é que nós conseguimos dar conta do recado e as coisas aconteceram, né? Mas, como tudo dentro da vida nossa agora em razão da pandemia, em razão da pandemia, teve um grande prejuízo, né? Na formação de todo mundo, né? Com certeza. Você pega, no caso das crianças, por exemplo, né? E dos adultos também. Mais um adulto. Você está ali, mas o menino está ali, mas ele está jogando, né? Mas isso que aconteceu, a pandemia, no caso da educação, né? Ela forçou, no caso da educação, um processo que poderia acontecer daqui a 10 anos. Então, antecipou, como várias outras questões na vida e vários outros segmentos, ela conseguiu antecipar essa questão tecnológica. E conseguiu também, e criou um outro desafio agora, para todo mundo e de todas as áreas do ensino, que o professor, né? O docente, ele tem que criar novos mecanismos, novas ferramentas para despertar as competências do aluno, porque aquele aluno, ele mudou. Ele não é o mesmo aluno de dois anos atrás. Ele mudou a visão dele totalmente, de tudo. Então, ali, você tem que criar uma forma de passar o conhecimento diferente, para você prender a atenção do aluno, para o aluno raciocinar, pensar e desenvolver essas competências, né? Então, é um desafio muito grande, e a gente conseguiu, assim, todo mundo conseguiu antecipar, né? E a vida é assim. Se você pensar que há 10, 15 anos atrás, existia aula para poder aprender a datilografar.